Duelo paraibano na quarta divisão neste fim de semana. De um lado o Souza brigando para entrar ali no G4, do outro um 13 já classificado para o mata-mata, mas em busca da liderança geral da quarta divisão, o comandante do 13, Vaguinho Dias, falou sobre o confronto. É mais um jogo que nós encaramos como uma decisão. Eu penso assim, os atletas e nós temos que conhecer a história do 13 e a competição. Então nós sabemos que o último campeão estadual é o Souza. Nós sabemos da rivalidade que existe entre a torcida, entre os clubes. Então nós temos que respeitar, por mais que nós, muitos de nós, não estejamos aqui, não estávamos aqui no passado, mas agora nós vestimos uma camisa do 13. E toda vez que se veste camisa do 13 tem que buscar vitória. E é um jogo clássico, é um jogo de muita decisão para a equipe do Souza. Então nós sabemos da importância da partida. Então nós temos que encará-la, realmente, como uma decisão, respeitar profissionalmente a competição, respeitar a camisa e ir lá para mais uma vitória. Independente de como vai ser, nós vamos lá para buscar nossos objetivos, que é seguir bem, seguir em ordem e com confiança para chegar no mata-mata.